Olá, conquistadores! Voltamos aqui com nossas aulas de Direito Previdenciário para o concurso do INSS 2022. Hoje falaremos sobre o salário-contribuição. O que seria salário-contribuição? É aquele salário, você é empregado, que recebe mensalmente. Esse salário é seu salário-contribuição. Porém, você tem que lembrar que benefício não é salário-contribuição. Você está recebendo algum benefício do INSS. Você está recebendo alguma indenização, algum auxílio. Não é descontado por evidência nisso. Então, isso não é considerado salário-contribuição. Exceto a licença-maternidade, o auxílio-maternidade. Esse sim é descontado por evidência. Então, esse é considerado salário-contribuição. Eu falei do empregado, né? O empregado é o salário que recebe mensalmente. E se fosse um segurado facultativo? Um facultativo, ele não está trabalhando. Então, vai ser ok ele declarar como salário-contribuição. Então, tem que declarar o que está recebendo mensalmente. Tá? O que acontece, né? E o segurado especial é o que ele produzir e vender. Ou seja, o segurado especial é a parte. A gente vai estudar isso depois. Que ele tem umas peculiaridades diferentes sobre salário-contribuição. Ah, devemos também lembrar que o salário-contribuição tem um mínimo e tem um teto. Então, para a sua prova, você tem que lembrar isso. Por exemplo, o mínimo, geralmente, não é o salário mínimo. O mínimo é o mínimo da categoria. Cada categoria existe uma base. Uma base que deveria seguir. Então, se você tem uma categoria que fala que o seu salário mínimo, o mínimo da sua categoria é isso, é isso. O teto vai ser o que a Previdência vai falar para você. Guardar o teto, você não precisa guardar para essa prova. Por quê? Todo ano vem sendo reajustado. Então, tem professor aí que fica te falando até os centavos. Não precisa decorar isso não, tá gente? Porque na prova, não vai te perguntar. Você só tem que saber que existe um mínimo, que nem sempre é o salário mínimo. Vai depender da sua categoria. Se a sua categoria não tem esse mínimo, você vai usar o salário mínimo para isso. Que nem, por exemplo, o segurado facultativo, qual que é o mínimo dele? Ao salário mínimo, ele não trabalha. Então, o que é a categoria que ele pertence? Tá vendo? Como não é difícil o salário de contribuição para a prova. Vamos olhar isso. Como a Sebrasp já cobrou, você não tem que saber tanta coisa não, tá vendo? Se você comprar um livro de previdenciário, páginas e páginas e páginas falando de, sei lá, contribuição. Porém, aqui nesse canal, eu tento te mostrar que você não precisa saber tudo. Você tem que saber o básico para acertar a questão. Por exemplo, veja só nessa questão número 1. O que é que a questão queria saber de você? Você tinha que saber dessa questão aqui. Que tem uma pessoa que é segurado facultativo. Segurado facultativo, a gente já viu, ele não tem uma categoria para falar a base do salário dele. Não é verdade? Então, a base do salário dele vai ser o salário mínimo. A questão queria que você soubesse que existe um mínimo para ser contribuído. E existe um teto que falou aqui, ó, deverá entre o salário mínimo e o teto máximo fixado pela portaria. Fixado com alguma lei. Tá vendo? É assim. Existe isso? Existe. Então, o campareta certo. É assim que a gente vai acertar a questão. Você não precisa ficar sabendo o mínimo de cada categoria. Você não precisa saber qual é o máximo que essa portaria aí fala. Só tem que saber que existe o mínimo que vai depender da categoria. Se não tem uma categoria que nem o facultativo vai ser o salário mínimo. E existe um teto. Tá? Outra coisa que eu vou falar para vocês também. Se tiver, por exemplo, um trabalhador, um empregado. Se fosse um empregado. Você trabalhou, por exemplo, só 15 dias no mês. Você não está contribuindo sobre o seu salário inteiro. Nesse caso, você vai estar contribuindo menos o seu salário mínimo. Porém, também, contudo, o que a maioria dos casos a gente faz? A gente complementa. Ah, não deu um salário mínimo. Mas na hora que eu for contribuir, eu vou complementar o que estiver faltando. E vou contribuir um pouco a mais para completar, para dar, para o menos, um salário mínimo. Ou dar o teto da minha categoria. Por que eu faço isso? Porque se não deu o mínimo, quando você for aposentar, não tem como contar como se fosse um mês aquilo. O que a Previdência vai fazer? Ela vai catar todos esses meses que você não deu o mínimo, o mínimo dessa categoria, ou o mínimo do salário mínimo. E vai juntar como se fosse um mês só. Então, às vezes, você precisa de dois meses que você trabalhou 15 dias para dar o mínimo. E vai contar como se fosse um mês só para você aposentar. Ou então, talvez, você precise de três meses que você trabalhou dez dias para contar como se fosse um mês só. Então, para não ficar isso, você tem várias contribuições picadas lá no final. E você vai achar que tem anos trabalhado, mas na que for juntar, dá menos tempo. É melhor, o que é mais usual, a gente completar esse mínimo. Então, vamos para a próxima questão. O salário de contribuição de segurado empregado deverá corresponder à integridade de uma remuneração auferida durante o mês de trabalho. Eu falei no início dessa aula aqui. O empregado, o salário que recebe, que é o seu salário de contribuição. Então, se fosse só essa informação, você teria que marcar certo. Porém, eu disse também que existe o mínimo da categoria e o máximo que eles vão te dar. Aqui eu falo a portaria ministerial, ou eles vão falar que é a previdência. Eles te dão um máximo. E faz de conta, então. Você é empregado e recebe dez mil reais por mês. Mas esse máximo não é dez mil reais. Ninguém, o INSS, não vai pagar uma aposentadoria de dez mil reais. Eu acho que está uns seis mil e alguma coisa esse ano. Então, se você recebe dez mil, vai ser descontado seu até esse teto. Ou, por exemplo, até esses seis mil seiscentos, alguma coisa assim que está esse ano. O resto que passou desses seis mil e seiscentos, não vai ser descontado a previdência. Não vai ser seu salário de contribuição. Seu salário de contribuição até o teto. Então, quando falou que o salário de contribuição do segurado, do empregado, deverá com esse material a integridade. Opa, já não é integridade demais. Você não sabe o valor do salário dele. Se o salário dele passou do máximo, o restante que passou, não é salário de contribuição. Salário de contribuição é apenas até o teto. Recapitulando. Se o seu salário é dez, quinze mil, você vai pagar salário de contribuição apenas até o teto de seis mil e alguma coisa. Não precisa saber qual que é o valor do teto. Você tem que saber que existe um teto e o que passou do teto não é mais salário de contribuição. Por isso, o gabarito aqui está errado. E lembra que eu falei, você é Braspe, que falou assim, deverá ser feito desse jeito. Deverá isso, deverá aquilo. Muito cuidado, que eu deverá corresponder. Muito cuidado. A maioria dessas questões são erradas. Vamos lá. Roberto é empregado pela empresa XYZ ME há 30 anos e pretende requerer ao INSS em 1º de 10 de 2018 a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir. O salário de contribuição de Roberto corresponde ao valor de sua remuneração, respeitados os limites mínimo e máximo desse salário. Outra vez. Está vendo? Pergunta sempre a mesma coisa. O que ele falou? Quem é que Roberto é? O empregado. E o que eu falei dos empregados? O salário que ele recebe mensal é o seu salário de contribuição. Então, o início está certo. O salário de contribuição de Roberto corresponde ao valor de sua remuneração, desde que esse valor não passe em um teto máximo. Não é verdade? Isso que ele falou aqui também, respeitando os limites mínimos, quem não pode contribuir menos, caso ele contribuir menos, aí eu já falei, vai somar aqueles meses explicados, vai virar um mês só. É uma trabalheira danada. Então, a gente convenhamos. Vamos enterar. Caso ele trabalha só apenas 15 dias, trabalha só 10 dias, intera. Paga, paga como se fosse um mês inteiro. Tá? Legal? Então, aqui. Tem um limite mínimo que você vai pagar. Porque se você não pagar esse mínimo, vai ter que juntar mais de um mês, você vai até enterar esse mínimo. E o máximo, que é o teto da Previdência. Então, está certa a questão. Tá vendo? É fácil acertar a questão de salário de contribuição. Você não tem que estudar 30 páginas, que nem está nos limites previdenciários ou nos pedestres por aí. Basta você saber. Existe uma categoria, então existe o mínimo dela, existe o máximo que a Previdência fala. E o resto, o salário que estiver entre o mínimo e o máximo, é o salário de contribuição. Tá? Certinho o gabarito. E não é questão boba para nível médio. Ó, por enquanto a prova é para o INSS nível médio, não é? Então, é questão até disso aqui para baixo. Ó, isso aqui caiu para delegado de polícia. E a gente está respondendo. Então, vamos pegar uma questão agora que caiu para técnico. Ou seja, o último concurso do INSS mesmo. Ó, o contrato de trabalho de Carlos, empregado da empresa LM Limitada, foi rescindido antes que ele pudesse usufruir de férias vencidas. Nessa situação, haverá a incidência de contribuição previdenciária, sob a importância paga a título de indenização de férias vencidas sobre o respectivo adicional constitucional. O que eu falei para você? Nem tudo que você recebe é salário de contribuição. Por que eu estou falando isso? Seu salário, se você trabalhou como empregado, é salário de contribuição, desde que não passe o teto. Não é verdade? Porém, eu falei lá no início do vídeo. Se tiver alguma indenização, se você estiver recebendo algum auxílio, se você estiver recebendo outras coisas que não é do seu trabalho, se estiver recebendo um auxílio creche com o menino, alguma coisa assim, não está sendo descontado o salário de contribuição disso. Qualquer benefício que receber, que não seja auxílio gestante, a licença de maternidade, não é considerado salário de contribuição. Então, quando ele falou que, na questão que está falando aí, foi rescindido o contrato dele, nessa situação, haverá incidência de contribuição sobre férias vencidas. Ele trabalhou durante as férias? Não. Por que eu estou falando trabalhar? Assim, você trabalha o ano inteiro, tira lá seu mês de férias, depois vai trabalhar. Não acabou o contrato. Então, se estivesse dentro do seu período de trabalho, você está em umas férias trabalhando normalmente. Essas férias é incidida no salário de contribuição. Por isso, a férias venceu. Você não vai tirar essas férias. Então, isso é apenas uma indenização. É um dinheiro extra que você está recebendo. Você não está usufruindo as férias. Então, indenização não tem desconto previdenciário. Essa indenização não é salário de contribuição. Então, você vai lembrar para a prova. Se você está usufruindo, se você está gastando suas férias, é como se você estivesse trabalhando. Descanso faz parte do trabalho. Pela lei, você tem que descansar. Que nem a sua hora de almoço faz parte do trabalho. Então, você tem que fazer o seguinte. Trabalhou, foi férias gozadas durante o salário de contribuição. Se foi férias indenizatórias, ou seja, uma férias que você não vai tirar, ou a gente que vende férias, ou gente que vai sair de serviço mesmo, ou o caso aqui, e não deu tempo para tirar as férias, essa férias não é salário de contribuição. Por isso, está errada a questão. Lembrando, então, se for férias gozadas, contribuição previdenciária, então é salário de contribuição. Se a férias for indenizatória, não tem contribuição previdenciária, e não é salário de contribuição. Toda vez que a questão fala em indenizatória, não é salário de contribuição. Então, a questão aqui está errada. Basta lembrar de questão errada. E se você tem muita... Gente, tem muita e muita questão aqui hoje ainda. Porém, se você não está encontrando muita questão, com vocês, está difícil. Porque na Arcebraça não tem tantas questões assim de previdenciário. Então, eu estou criando, criando para ajudar vocês várias e várias questões inéditas de toda a matéria do seu digital de previdenciário. E vou colocar também no curso, raciocínio lógico, português, informática, administrativo, condicional, tudo para vocês lá no nosso site. O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário desse vídeo também. Por que eu estou fazendo isso? Porque quanto mais questões você fazer, quanto mais você conseguir enxergar essas pegadinhas aqui, melhor você estará preparado para a prova. Então, se você quer mais questões, aqui no site não preocupe não. Então, sempre vai ter de graça aqui no YouTube para vocês questões da Sebrasp de toda a matéria. Eu pego a parte por parte digital de graça. Estou falando questões inéditas para o INSS, apenas no nosso site aqui de questões, tá? Então, vamos voltar agora para a nossa aula. Para efeito de custeio do regime geral de previdência social, as alíquotas aplicadas ao salário de contribuições dos segurados contribuintes individuais. Tem que saber, alíquota depende da banca. Quando aquelas bancas de várias alternativas, você tem marcado alternativo, geralmente eles pedem essas alíquotas. Isso é brato. É muito difícil ele cobrar isso, tá? O que ele vai cobrar? Igual aqui. Segurados diferentes. Tem categoria diferente. Tem... Tudo é diferente. Você não pode comparar um segurado com o outro. Não vai bater, tá? Se falar que sempre que falar que um segurado é igual o outro em determinada coisa, não vai estar errada a questão. Cada um tem sua alíquota, cada um tem o seu jeito de ser cobrado, cada um vai ser cobrado de uma maneira. Então, já está errada a questão só falando isso. Mas, só para a gente esclarecer, melhorar um pouquinho, vamos colocar essa alíquota aí no quadro. Veja só. O empregado pode pagar sobre 7,5, sobre 9, sobre 12, sobre 14. Vai depender do seu salário. Quanto maior o salário, vai subindo as alíquotas. E já o contribuinte individual, o E20% e o E11%. São só duas alíquotas. E são diferentes do empregado. Tá vendo? Então, lembrando, cada um dos 5 segurados tem uma alíquota diferente. E você lembra quais são os 5? O empregado, o empregado doméstico, o contribuinte individual, o segurado facultativo e o segurado especial. Lembrando, se você já esqueceu sobre cada um deles, você tem algum probleminha, você não está fazendo revisão. Eu te aconselho, volta a assistir as aulas anteriores. Ou faça um esquema de resumo, vá anotando quem são os segurados. Porque você tem que decorar. Então, tudo que eu passei na aula anterior, você tem que fazer revisão. Se não fazer revisão, você esqueceu. Então, eu vou te perguntar pra você agora. Você ainda lembra quem são os 5 segurados? Você consegue me dar um exemplo aqui nos comentários de cada um dos 5 segurados? Por exemplo, quem que é o empregado doméstico? Dá um exemplo de empregado doméstico pra mim. Dá um exemplo de uma pessoa que é empregado, um segurado especial. Se você não tem capacidade agora de falar pra mim. Quem são os 5? Ou de não conseguir dar um exemplo de quem são os 5? Dá um exemplo de segurado, contribuinte individual. Você não está preparado. Não adianta você continuar seguindo essas aulas, não. Você tem que voltar nas outras aulas, guardar bem, depois seguir. Daqui um tempo, você volta assistindo de novo. Ou você vai fazer questões de cada um dos tópicos. Eu já falei aqui do vídeo também. Outra maneira de você relembrar. Vai sair de questões. Não precisa só assistir a aula, não. Ou vai ler algum material que você tiver aí. Mas lembre-se, você tem que saber o que já foi passado aqui no curso. Não adianta terminar o curso por terminar e fazer a prova, não. Isso é um erro de muitos conselhos. Você fala assim, ah, eu tenho que assistir todas as aulas do curso sim, senão eu não consigo fazer a prova. Oh, a minha prova está chegando e ainda não assisti. Não adianta assistir o resto das aulas. Você vai para trás e você não está bom ainda. É melhor, é muito melhor você ir para a prova assistindo, por exemplo, metade das suas aulas. Mas ter assistido e aprendido a metade dessas aulas muito bem feito. E chegar na prova e cair certas questões. Do que você assistir todo o curso previdenciário. E chegar lá meia boca e não conseguir acertar quase nenhuma questão de cada tópico. Tá? Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Vamos agora para mais uma questão. As receitas financeiras integram a base de cálculo da contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Receitas financeiras. Mas sim. Por exemplo, seu salário não é receita financeira. Tá. Integra o salário de contribuição? Sim. Todas elas? Não. A gente já viu aqui nesse curso que algumas coisas, algumas receitas financeiras não vão integrar o salário de contribuição. Tá? Até o seu próprio salário ser passado o teto já não vai integrar mais. Só parte do seu salário. Existem algumas receitas financeiras que não vão integrar o salário de contribuição. Já vimos aqui no curso. Por isso a questão está errada. Tá vendo? Questões, 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 questões que a gente está fazendo aqui. Com pouca informação. Eu estou conseguindo responder todas as questões da Sebraska. Com pouca informação. Então, essa cultura. A gente já tem que ler. Que livro? Eu caí nisso, gente. No último concurso do INSS mesmo, eu li aquele livro lá de 1.400 páginas. Que eu comprei lá de direito previdenciário. Além daquele livro, depois eu comprei o outro. Porque, sei lá, que é resumo. Mas tinha 700 páginas no resumo. Ou seja, eu já caí nesses contos do Igario. Que fica falando aí. Você tem que estudar, estudar, ler muito. Não. Isso tem muita jurisprudência. Isso tem muita coisa que não cai. Foca no que cai. Foca na informação principal que a banca quer que você saiba. A informação principal que o órgão falou para a banca. Eu preciso de funcionários que saibam isso e isso. Muitas informações foi o próprio órgão que mandou a banca cobrar. Então, ela sempre vai cobrar essas mesmas informações. Tá? Tá legal? Então, resumindo. Se você quer muitas questões previdenciárias inéditas, estira o SEBRASP no nosso site. Link na descrição desse vídeo. Se você quer continuar assistindo aulas e aulas gratuitas aqui no YouTube com questões da SEBRASP de toda matéria de direito previdenciário, tem que ter inscrito no canal. Quem não está inscrito no canal, como que o YouTube vai te avisar da minha próxima aula? Porque nem eu sei quando vai ser a próxima aula. Estou colocando aos poucos aqui. Provavelmente o concurso ainda vai sair esse ano. Estão lutando para o concurso sair esse ano. Mas se você não sair esse ano, no máximo início do ano que vem, vai ter esse concurso do INSS. E você tem que estar preparado para essa prova. Não é uma provinha que você tem que ir lá meia boca, acertar 70% de você entra. Não. Sabe? INSS é muita dedicação, é muito trabalho e é muita questões que você tem que fazer. Por quê? Você tem que acertar lá no... Por menos, quase... Tem localidade que você não tira até mais de 90%. Tem localidade que uns 85% a 90% já passa. Então, são notas altas. A nota de corte do INSS é alta, tá? Então, eu curto com a sua ajuda, para o canal crescer, com a sua inscrição aqui no canal. E também para você não perder nenhuma das aulas e passar com louvor nesse concurso do INSS. Até então. Até a nossa próxima aula.